Em Sávate, Bicos, Caçapa está satisfeito com qualquer tipo de manto e recomenda satisfação com qualquer tipo de manto e ele não se dedica a uma busca errônea naquilo que não é apropriado devido a um manto, se ele não obtém um manto ele não fica agitado e se ele obtém ele o usa sem ficar apegado a isso sem ficar apaixonado por isso, sem ficar cegamente absurdo nisso, vendo o perigo nisso, compreendendo a escapatória Bicos, Caçapa está satisfeito com qualquer tipo de comida esmolada, qualquer tipo de moradia qualquer tipo de medicamentos e se ele os obtém ele os usa sem ficar apegado a isso, sem ficar apaixonado por isso sem ficar cegamente absurdo nisso, vendo o perigo nisso, compreendendo a escapatória Portanto, Bicos, vocês deveriam treinar assim Nós estaremos satisfeitos com qualquer tipo de manto, nós falaremos elogiando a satisfação com qualquer tipo de manto e não nos dedicaremos a uma busca errônea naquilo que não é apropriado devido a um manto Se não obtivermos um manto, não ficaremos agitados e se o obtivermos, usaremos sem ficar apegados a isso, sem ficarmos apaixonados por isso, sem ficarmos cegamente absurdos nisso, vendo o perigo nisso, compreendendo a escapatória Bicos, eu os exortarei com o exemplo de cárceles Nós estaremos satisfeitos com qualquer tipo de comida esmolada, qualquer tipo de moradia, qualquer tipo de medicamentos Qualquer tipo de moradia, qualquer tipo de medicamentos, e se os obtivermos, deles faremos uso sem ficarmos apegados a isso, sem ficarmos apaixonados por isso, sem ficarmos cegamente absurdos nisso, vendo o perigo nisso, compreendendo a escapatória Bicos, eu os exortarei com exemplo de caçapa ou alguém semelhante a caçapa Sendo exortados, vocês assim deveriam praticar A CIDADE NO BRASIL